Eu fui no médico pra minha mãe tirar da barriga eu. Eu torci o meu pé e o escorregador. E eu saí tomar um pitetinho. Eu saí enrolar curativo. Só. Quando eu tô doente, eu vou pro médico tomar isação. Doeu. Doeu um pouco. Quando eu tomei vacina, nem chorei. Quando eu cresci, eu quero ser médica. Ortopedista. Ortopedista. Ai, eu quero ser médica pediata. Quando eu for o médico, eu vou cuidar da inscrição. Eu tô muito machucado. Eu sou o Dr. Matheus. Eu sou o Quimio Gelato. Aqui, ó. O temão. É assim. Eu coloco. O ouvidinho tá doido. Muito horrível. Na barriga e na costa. Tá bom. Eu coloco. Oxi, cuida disso. Muito. O que é isso? Eu quero ser médica do coração. Eu tenho um helicóptero. Eu tenho um helicóptero. Tum, tum. Tum, tum. Outra ação, bacana. Todo mundo precisa de um médico. Muito obrigado, professor. Médico, valeu. Tum, tum. E aí Legenda Adriana Zanotto